No dia D da cidadania, a Prefeitura de Mariópolis concentrou ações integradas com a prestação de diversos serviços gratuitos à população. O prefeito Mário Paolec destacou que foi colocada à disposição da comunidade uma grande rede de atendimento com o envolvimento de todos os departamentos da Prefeitura. A gente ficou quase dois anos aí, nada se fazia e o de nossos departamentos teve a ideia e com certeza a gente apoiou e estamos aí com a casa cheia e todos os nossos departamentos trazendo o melhor para a nossa população. E eu vejo que a população está sendo bem atendida, né? Nosso posto de saúde aí fazendo um bom trabalho, o Rotary e outras entidades aí fazendo presente. No dia D da cidadania, aqui em Mariópolis, a ONG, a Amar, a Associação dos Amigos dos Animais em Mariópolis, aproveitou a oportunidade para divulgar o trabalho e colocar animais para a adoção. Aqui em Mariópolis também, este é um dos problemas enfrentados. São muitos animais abandonados pelas ruas da cidade. Na verdade, o povo em geral, no mundo inteiro, acho que a ONG tem a obrigação de resgatar os animais e muitos animais que estão na rua têm dono, né? Se cada um fizesse sua parte e tirasse seus bichinhos que estão na rua, não teria tanto abandono assim. O evento teve como lema ações de cidadania que espalham o bem, envolvendo as instituições públicas e privadas de Mariópolis. Através do Departamento de Saúde, a comunidade recebeu orientações sobre o combate à dengue. Então a gente pede essa colaboração de toda a população, né? Que esteja olhando. Choveu, vai dar uma olhada no quintal, ver se não tem um balde, algo que esteja acumulando água, né? Porque hoje a gente vê que o processo é muito rápido, né? Desde o ovo, né? Até o mosquito, né? Então, às vezes, uma semana ali já tem mosquito voando, né? Entre as atividades, teve também distribuição de mudas de árvore, recolhimento de lixo eletrônico, ações relacionadas à saúde bucal, entrega de carnês de IPTU, música ao vivo com cantores locais. O esporte também teve seu momento especial no dia D da cidadania. O Muay Thai tem conseguido um número cada vez maior de praticantes do esporte. E Mariópolis tem conquistado esportistas de todas as idades. A gente vem trabalhando aqui em Mariópolis com uma faixa etária de partir de 5 anos de idade. Então, onde a gente trabalha, não é só a questão da luta em si, mas a gente trabalha muito a disciplina, a lateralidade, a coordenação motora. Então, tudo isso vem a somar e ajudar no desenvolvimento da criança. Foi uma oportunidade para uma visita ao lindo parque de Mariópolis, inclusive para a confraternização.